Estão sentindo esse cheirinho? Esse cheirinho de ÁQUA! Ei galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal Subnáutica, Subnáqua Está de volta aqui Caso você não saiba do que é esse jogo É muito da hora, a gente cria uma base num planeta alienígena Coberto de água, tudo em volta É só coisa submarina E a gente caiu aqui, a gente tem que construir uma base Descobrir tudo e como sair daqui, entendeu? Não! Descrição, izinho Vai lá ver a série completa desde o começo, bonitão E voltamos aqui pra essa série linda E você está falando caralho, Felps, o que é isso aí que você está mostrando aí na sua frente? O que é isso? Porque você não mostrou pra gente Porque eu gravei, eu gravei 50 minutos de vídeo E crachou, crachou a gravação Então o que eu vou fazer? Nada, eu vou explicar pra vocês O que eu fiz e espero não crachar de novo Que dê tudo certo, né? Eu vou explicar pra vocês, a gente só continua Só continua, muito obrigado a todo mundo que assiste o vídeo Sério, obrigadão Bom, o que eu fiz? Basicamente, é que tá aqui de noite, né? Ah, o tamanho desse planeta Deixa eu ligar isso aqui, pronto, bonitão, lanterninha O que eu fiz? Eu fiz o Moon Pool, o que é o Moon Pool, Felps? É basicamente um negócio gigantão que eu coloquei aqui em cima Que a gente pode subir e ele carrega o nosso Renatinho O Ciamoth A gente só chega perto aqui, ele carrega pra gente Ele segura o Ciamoth Mas quando a gente chega aqui pertinho A gente vê que energia é totalmente carregada Então ele carrega pra gente usando a energia da nossa base Muito bom, a gente precisa ficar carregando de novo, de novo No último episódio, logo no comecinho Eu fiz uma bateria pra gente usar no Cia Glide Uma célula de energia, pra caso a gente for muito longe com o Ciamoth E acabar a energia, a gente tem uma célula a mais pra gente colocar nele Cinco sinalizadores, pra caso a gente achar um lugar bem da hora Que a gente não tem equipamento ou vai pesquisar depois, procurar depois A gente coloca o sinalizador pra gente saber que tá lá o bagulho Assim como a gente colocou aqui embaixo, escrito Renato, a nossa base O Moon Pool, eu conectei, conectei com a minha base Através desses canos aqui, tortos Por quê? Gente, todas as séries do meu canal, caso você não tenha visto, é tudo torto mesmo É tudo assim, desde que dê certo e dê pra chegar, eu não me importo E aqui embaixo o que eu fiz? Coloquei uns vasos, né? Tinha esse vaso, coloquei mais dois E eu plantei, né? Eu plantei, você tá vendo que tem melármore O que é esse melármore, Felps? Basicamente, lembra a ilha que a gente foi pra descobrir a sala multiuso Que a gente pega a aurora, vê a bundinha da aurora e vai em direção Ali naquela neblina, tem uma ilha, a ilha que a gente pesquisou a sala multiuso E lá tem esse melármore, que é a planta Eu comecei a plantar aqui, por quê? Porque é ruim ficar pegando peixe É muito chato ficar pegando peixe Voltando aqui, cozinhar, fazer aqua É muito chato Então melármore, como funciona? A gente planta o melármore, ele vira melármore pequeno E depois de um tempo vira o melármore grande E se a gente pegar o melármore grande ou pequeno E bater com a faquinha, a gente pega quatro sementes Eu só não sei certinho se é o mais eficaz Porque na outra série eu usava a batata chinesa Batata doce chinesa Era uma batata chinesa E ela era boa, porque dava um monte de batata Sempre tinha batata padedel E eu tinha, eu comia ela Mas aqui a gente bate e planta melármore Eu vou plantar quatro, eu não sei se é o melhor, mas tá aqui plantadinho Aqui tem um pequeno Vou pegar, ó, uma dela pequeno recupera onze de alimento e sete de água É bom E um grande recupera doze de alimento e quatorze de água Ela é bom por causa da água em si Porque a água é muito chato nesse jogo Porque se toda hora você tem que ficar bebendo O que eu vou fazer? Eu vou comer o grande Isso Vou plantar o pequeno Bater com... Não, pera, pera, pera Coloca o pequeno Bate com a faca Peguei quatro Agora eu posso colocar aqui dois e dois aqui Eu não sei, eu vou fazer isso Eu não sei se fica grande realmente Vamos deixar aí, por enquanto Se batata é melhor Eu não sei A gente poderia ir lá pegar batata também Porque eu gostava da batata Batata era bom Aquela batata era boa Era fácil Crescia rápido Dava um monte Dava um monte Eu vou lá pegar Eu não quero nem saber Eu vou lá pegar E mais qual que é o objetivo principal agora meu É a gente ir pra Aurora explodida Que tem lá Tem uma... A Aurora está explodida Obrigado Renatinho Renatinho fala comigo Eu gosto muito Bom, a Aurora toda explodida A gente tem que ir lá E desativar as coisas que estão fazendo radiação Porque é muita coisa Lá dentro tem bastante coisa pra pesquisar Se eu não me engano Mas se eu tirar o meu capacete Começa a ter radiação detectada E é ruim É horrível Preciso ficar com a roupa de radiação E aí eu não uso a roupa que eu consigo respirar melhor Essas coisas Então a gente tem que ir lá Mas pra ir lá A gente tem que ter o cortador a laser Que é esse aqui A gente consegue fazer já Legal Mas a gente precisa ter o canhão de propulsão Porque tem umas caixas tudo lá E a gente tem que usar ela pra conseguir passar Nesses lugares pra desativar Porque lá dentro tem umas caixas tudo empilhadas A gente só consegue passar com o canhão de propulsão Mas a gente não tem ele ainda A gente tem que pesquisar ele Pra depois ir na Aurora Bonitão É o episódio perdido O que mais eu fiz? Eu fui em um dos Life Pods Porque eu tinha dois sinalizadores Um deles estava pra lá Eu fui lá e não tinha nada de mais Só achei um... Aquele carão... Eu esqueço qual o nome É o C... Não é o C-Emper É o... Ah, eu esqueci o nome Mas aquele lá que eu fugi da outra vez Apareceu um dele bem de longe Eu fiquei muito arrepiado E eu corri muito Eu fiquei com muito medo É muito medo Tem aquele ali pra gente ir ainda Life Pods 19 Eu tentei ir no episódio perdido Mas ele é muito fundo Muito fundo Então não fui Acabei não indo E a única coisa que eu consegui pesquisar No último episódio Foi o braço torpedo do Traj Prown O Traj Prown É tipo um robozinho A gente entra assim E a gente consegue Ah, legal Andar com ele Mas eu não tenho ele ainda É basicamente isso Melhoria pra sala de scanner É melhoria Essas melhorias eu ainda não entendi Eu não lembro como faz elas É uma caixa no chão Pra fazer a melhoria pro Renatinho Porque a gente tem como deixar o Renatinho Nossa, olha o Renatinho como anda Olha como vai, moleque Eu queria fazer as melhorias pra velocidade E tal Porque é muito chato Ficar andando nessa velocidade Com o Renatinho Mas olha o que eu vou fazer Eu vou pegar a batata primeiro A batatinha Vamos aqui na bundinha E isso naquelas nuvens Aquelas nuvens ali Deixa eu fazer o bagulho Pera, desce Aí a hora que a gente subir Olha que bonito Olha que bonito Ali, naquelas nuvens É lá que tá a ilha O que que explodiu? Foi aqueles bichinhos que explodam Meu Deus do céu Eu sei que o LifePod 19 Tá bem embaixo da ilha Então é só a gente seguir isso aqui E no caminho, claro Ver se a gente acha mais coisa A gente tem que achar A gente tem que pesquisar mais Pura pesquisa Pesquisinha Só no sapato Pequeno sapato Só no sapatinho Esse barulho é horrível Não faz barulho Boa Ai, bateu alguma coisa Ai Aqui tem umas coisas Não tem Esse bioma Não sei O que que é isso aqui? Bolsa de gel Ai, caralho Que susto Tá, tem alguma coisa Nessa Que que é isso? Que que é isso? Sai O que que aconteceu? Onde está meu? Aqui Ele bateu O que foi aquele peixe? Nossa, arrepiou tudo Eu acho que eu fiz ele bater Não, não bateu Que peixe era aquele, velho? Ele fez eu ficar olhando pra ele O que que você faz? Ele me bugou inteiro Mas esse bioma aqui Eu lembro dele Da outra vez Mas ele é muito fundo E tem uns bichos estranhos Não é? Um bicho meio elétrico Mas ele é muito fundo Eu ainda não consigo Olha lá ele Olha lá, é aquele mesmo Ah não, esses aí são os bichos Que estavam lá naquela outra ilha Puta, que pariu Ele tá vindo atrás de mim? Ah não, 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 não Não, não Tá vindo atrás de mim mesmo? Mais ou menos Eita porra Tá, é pra lá que eu tenho que ir Deixa eu ir lá pegar batata logo Meu Deus do céu Olha lá a ilha Boa, cheguei na ilha Beleza Beleza Cheguei aqui Vamos ver Vamos pegar as coisas que a gente precisa Vou tentar comer também Deve ter coisa pra comer aqui Bolsa de gel Alimento Ué? Será que eu consigo crescer isso também? Árvore bulbo Alimento Amostra de árvore bulbo Você planta as coisas Mas essa árvore bulbo Ela é boa, não é? Quanto isso que sai dela? Nossa, aí Dá pra comer bastante isso Nossa, foi bom Árvore bulbo Tá Mas não é bom Eu prefiro batata ainda Eu usava muita batata lá no outro Eu acho ainda Vou continuar usando Era legal, era bom Cadê ela? Batata chinesa Corta Não, não dá pra cortar a batata chinesa Tem que plantar ela direto Peguei Peguei Beleza, batata chinesa Pega um monte Planta uma Boa, é isso mesmo Aonde que tá? Ali Renatinho É só eu plantar em cinco vasos Ao mesmo tempo Que eu vou começar a ter batata Que meu Deus do céu Nossa, ele não aguenta nada Ele caiu disso aqui Já perdeu o pé ali Aê Boa Mortemos e plantemos Aê Olha lá minha base Ali ó Olha lá Aê Nossa, mirei certinho Obrigado Renato É nóis Vamos plantar Vamos plantar Ah, cresceu Plantar Ah, pega quatro Pera, mas já pegou aqui então? Melarmory Melarmory Ah, já pegou Que legal Melarmory Come E come Pronto Planta aqui Plantei batata Mais dois melarmory aqui Tem como tirar? Come tudo Pega, pega Planta batata Isso, batata Planta de batata chinesa Boa demais Plantei Aqui eu acho que eu vou deixar esses pequenos mesmo Vou continuar plantando melarmory aqui Será que eu consigo botar? Velho batata chinesa Não, acabou de ficar velho Ó, dá pra ver crescendo Olha lá, dá pra ver Tá crescendinho Olha, percebe Percebe Tá crescendinho Nossa, legal, legal Beleza Ah, os outros tão velhos Quando ficar velho Começa a perder Algumas coisas Comer então Come, 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 come Aí, tô 100% em tudo E desse lado que eu queria fazer Eu fiz uns caminhos aqui E coloquei uma fundação Pra ter mais vida Minha base Pra não começar a quebrar Entrar tudo Água Pra colocar aqui na frente Uma sala multiuso Logo aqui E colocar um bioreator Pra ter mais energia ainda Não é o que tá precisando, né? E aqui eu preciso fazer Na verdade também Uma escotilha Vou deixar aqui o jeitinho Pra colocar uma escotilha Pra coisa que sai por ali também Eu vi que a O canhão de propulsão Ele fica naquela Naquele bama de Ogumelos gigantes Só que eu não sei bem Onde é Eu teria que procurar Vamos ver se a gente acha Sei lá Eita O que é aqui embaixo? Nossa, mas tá ficando muito fundo Eu acho que eu não consigo Eu não consigo ir muito fundo, não É, aqui eu não consigo Passar de 200 metros Esse aqui Será que tem alguma coisa Pra gente descobrir aqui? Ai, olha lá, ó O que é isso aqui? Tô com medo Tenho medo, desconhecido Nossa, um pouquinho mais abaixo Olha quanto eu tô de metros Não, é Papapaparapá Ai, ai Bati Epa Eu vi uma cobra gigante Não, é Pronto Sai Se eu começo a baixar De 200 metros Eu começo a tomar dano Sem parar Aqui Será que é aqui Que eu preciso ter O cortador a laser? Tô achando que é Deixa eu ver Ou não Ah, abrir Abri Ah, é aqui sim Porta fechada Corte para abrir Tá, pode ser que tenha coisa aqui Então deixa eu, peraí Aê, sinalizador Colocar aqui corte para abrir Pera, pegar sinalizador Não, colocar um nome Cadê? Editar nome Corte laser Aê, corte laser Beleza Então a gente volta aqui Depois que eu fizer o bagulho Corte laser Boa, boa Legal, legal, legal Vamos continuar a procura Do bioma de cogumelos gigantes Tá mó baixo ele Olha É, tá um tanto quanto muito escuro aqui Eu tô ficando com medo Eu tô ficando com muito medo É Que isso? Nossa, que susto que eu tomei A hora que eu virei Ah, é só um bichão aí Nossa, que susto que eu tomei Para Tá, mais um lugar aqui Que pode ser que tenha corte laser Vamos ver Eita Um PTA aqui Peguei Carregador de bateria Eu tenho já? Eu acho que eu não tenho Para carregador de bateria Carregador de bateria Boa demais Abrir o banco de dados O que? O que eu peguei? Ok Corte para abrir Ok, mais um Vamos colocar aqui Como que eu coloquei o outro lá? Renato Corte laser Vamos colocar corte laser Aí, boa Corte laser E aqui, tem o que? Ah Ah, não Mas eu dei a volta Não precisa realmente Mas Ah, tudo bem Vai Nossa Pera, pera Respira Respira Pronto que eu saí Aqui Pera Sai Sai Aqui Nossa, meu oxigênio Nossa, que susto Tá, eu quero saber Onde está a propulsão Que eu não achei até agora Eu vi na wiki Que na própria aurora Pode ser que eu ache Então, eu não sei se é melhor Ir para lá Nossa, aí pulão que eu dei Não sei se é melhor Eu ir para lá E ver se eu acho O foda é A última vez que eu fui lá É, né É A última vez que eu fui lá Eu não tenho Queria ir lá Só quando for para ir lá Nossa, estou bem pertinho dela Ah, eu não sei Que arma é essa aqui? Acho que essa aqui é a outra arma Cortadora, não Isso aqui é a cortadora laser Tá Quando é essa coloração Pode ser que eu ache O que é isso aqui? Pregamento do motor do ciclops Eu já tenho o motor do ciclops? Já, já tenho Essa coloração é o bioma Que posso achar Eu não sei aonde Eu não sei também por onde que entra Para começar a mexer na aurora É por trás aqui? É É, eu vi Eu vi e não gostei Não gostei do que eu vi Ai Eita Me calhou Empurra Me calhou, Renatinho Aê Obrigado, Renatinho Aqui, isso aqui é Pesquisa Canhão de propulsão Beleza, falta um Beleza, beleza demais Beleza demais Eu estou dentro dessas caixas Só achei essas caixinhas Caixa Aê, isso Beleza E foi Beleza, agora é só a gente voltar Fazer o cortador a laser Fazer o canhão de propulsão Voltar para a aurora Ai sim a gente consegue desligar Essa radiação horrorosa E colocar os outros respiradores Na nossa cabeça Para respirar mais do que agora É porque está horrível de respirar Finalmente A gente tem dois lugares Para cortar a laser Um deles eu acho que não precisa Porque é pertinho Primeira, primeira coisa Agora É desligar essa radiação Primeira coisa E ver se a batata cresceu Batatinha chinesa Hum Aê, bonito Olha como eu vou chegar Olha como eu vou chegar Na, na Moonpool Tá ali, ó Tá ali, já dá para ver Ó, pera Ó, ó Com tudo Com tudo para cima, ó Nossa A gente vira tudo Obrigado, Renato Aí, ó Você está carregando? Cadê? Carregando 77 78 Boa É Renato com o Renatinho Daqui a pouco o Renatão Vamos descer aqui Vamos ver como que está Aí, cresceu? Pegar batata chinesa É muito grande? É grande, mas nossa Boa demais Planta um Come Pega tudo Planta um Come Ah não, é muito bom, velho Pegar melármore Pegar melármore E esse aqui eu ainda vou manter esse aqui Será que ele fica melármore grande Se eu planto desse jeito? Eu acho que sim Ou não Se ficar pequeno, beleza Vai ser assim Então duas batatas e um melármore Eita, tem coisa nova Materias avançadas Aerogel Porque eu peguei a bolsa de gel E aqui eu liberei o que? Canhão de propulsão Ae Então vamos fazer o canhão de propulsão E cortadora laser Dois diamantes Vamos lá O nosso episódio é subnáutica Subnáqua Espero que o professor gostei E comentário Se vocês querem mais episódios Só deixar o gostei e comentário Que é assim que eu estou vendo Se vocês querem mais Que eu vou continuar nessa série Que eu estou gostando muito Eu estou gostando muito O que está botando na descrição Último vídeo do canal Vê tudo aí por então Espero vocês numa próxima Muito obrigado a todos E fui!